Não posso esquecer Não posso esquecer Mulher Amada Dizinho Teu Que é maluca Você é meu Meus olhos Já sou meu Se esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Só o meu Viver É de esperar Decentos meus olhos Acorreram Mulher mais adorada Agora que gostas Deixa que rompa o meu peito E me suma Música Música Música